Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Tweet no Bostil. Lá no canal do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Mas, é... Bom, ele colocou até a cara de uma pessoa aqui, que parece ser algum streamer de lá, conhecida. Embora eu não conheça. Mas, enfim, né? Bostil por quê? Né? Enfim, eu não quero nem falar muita coisa porque eu fui banido de lá, né? Até hoje eu não sei o motivo, não me mandaram uma mensagem, não me falaram nada, mas não tem problema. Vamos ver essa parada aqui que ele vai estar falando aqui. Daquela forma irônica que a gente gosta, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o chininho se você for novo ou lá no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E vei, tesa poderosa, mastodônica Black Shark. Tá aqui, ó, brilhosinha. Pra vocês beijarem à vontade, ó. Aproveita e dá uma bitoca aí, ó. Continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guá! ALEXANDRE MARIA Esse dia eu tava andando na rua, uma pessoa parou e falou assim, Fica, você é tão perfeito, você é tão bonito, você é tão inteligente, você é mesmo um modelo de ser humano perfeito. Eu falei assim, prossiga. Ela falou, não é só isso, mas você... A pessoa que te falou isso tá maluca. Mais maluca que tu, na moral. Você edita muito bem vídeos. Eu falei assim, eu agradeço os elogios, mas eu não posso te ensinar a ser perfeito. Ela falou assim, mas eu não perguntei. Eu falei, mas eu posso te ensinar a editar vídeos com o Filmora? É que eu sofro pra te ensinar de novo. Quem diria, né? Logo eu costumei... Bom, eu já sei do Filmora aqui nesse canal, pra quem não sabe o Filmora é um programa de edição completo. Tem várias funcionalidades e com ele sozinho você consegue editar um vídeo de alta qualidade. Agora, uma dessas funcionalidades é a tela dividida. Você consegue dividir a tela e fazer uma brincadeirinha, botar uma perninha em cima do corpinho. Essa era do TikTok, isso é maravilha. Agora, com essa tela dividida, acompanha aí. Eles estão com uma campanha que tá valendo prêmio. Olha só o que você vai fazer. Você faz um vídeo usando essa função da tela dividida e criando esse vídeo, os prêmios são. O vídeo mais criativo ganha um drone. Pô, eu queria um drone. Eu botar assim pra vigiar minhas vizinhas. Eu tô sendo patrocinado, não vou. O vídeo mais procurado é ganhar de fã da Sony e o prêmio de incentivo é 10 meses de Filmora. Faz a brincadeirinha aí, entra no site que você vai entender um pouco mais da campanha. E quem sabe você ganha um drone, monta e sai voando em cima dele. Lembrando que não vai funcionar se você tiver mais de 10 centímetros. O link tá na descrição. Vamos pro vídeo. Tá que parando. Esse stream já é meio complicado. Não vive e tal, isso pode acontecer tudo. Aí você coloca Brasil, que é um país complicado também, é meio diferente pela metade. Aí acontece coisa esquisita pra caramba mesmo. Pô, tiroteio do nada. Que isso, mano? Não vive a cores. É polícia invadindo, matando sem fazer refém. Aí você tem uma mãe quebrando a cabeça de vassoura. É, quer dizer, o cabo de vassoura na cabeça do filho. Abrindo a caixa do crânio. Falando assim, saem do League of Legends, vai vir as visitas. Ai, mãe. Fraturou. Stream atrai coisa ruim, pô. Todo mundo sabe disso. É só você ligar, stream, que é sua mãe lá do outro quarto. Fala assim, não, se eu senti um cheiro... É medo? É uma coisa paranormal, pô. Eu que não mexo com essa coisa de Twitch, não. Eu, hein. Stream, eu sou nem louco. Ah, não. Eu gosto de ser perigoso demais. Imagina. Isso não é obra de cima, não. É obra de, ó... Nem falar que atrai. Puts. Mano, isso daí é a minha esposa purinha, cara. Se a minha esposa fizesse streaming, fizesse live, ia ser a minha esposa purinha. Porque ela vê uma barata, ela já quer me chamar pra matar a barata, tá ligado? E ainda botou esse medo no meu filho também. Ah, tá... Ah, tá... Ah, tá... Ah, caraca, mano. Ah, não. Daí a avó chega assim, tadinha velhinha, né, curvadinha com as costas. Se apoiando as coisas, ela chega e começa a comer a barata, assim. Ai. Ah, inferno. Ela fala assim, vó, o que a senhora tá fazendo? Daí a avó... Eu tô ficando assustada, vó. Daí a avó dela vira o pescoço assim, fala assim, calma, minha filha. A sua avó tá aqui virando o pescocinho. Daí a menina fala assim, eu te repreendo. Daí a avó pega, sai de quatro, assim, pra trás. Sai atrás da menina, você fala assim, você sempre foi a minha pior meta. Daí a menina, ah... Ah, não vai matar, não, né? É, isso aqui eu brisei pegado. Se foda, vó, vó. Pô, mano, na Argentina aqui nem dá pra pegar, ó. Ah, caraca. Rio de Janeiro, corta, pá. Dá pra pegar na Argentina não, mano. Tá fechado. O que que ele tá fazendo, mano? Portugal aqui em cima. Ah, internet? Eu não sabia que o Egito fazia fronteira com o Brasil. Rapaz. Eu não sabia que o Japão fazia fronteira com o Uruguai. Não é esse daqui, o Japão aqui, o grande? Aqui do... Ah, não, o Japão é menor, né? É pequeno. É, esse mapa Kingan tá diferente. Ah, não tá igual, na verdade, né? Bom, não sei. Rio de Janeiro, corta. Pô, mas os Rio de Janeiro lá embaixo, mano. Que brisa. Mas o formatinho é parecidinho mesmo, né? É, mais ou menos. Cuidado, porque se pegar pelo formato, é perigoso dele ver uma cobra e pensar que é uma banana. Ele ia acabar correndo risco de vida, ia mordendo a parada. Manda um salve pro Joe, soca violento? Que isso, cara? Eu gosto de soca fofo, não gosto de soca violento, não. Então tá ali, ó. Perguntou o que você gosta, ele falou pra você mandar salve, só. Ah, creio, foda-se. Ah, não, mano. Você conhece? Ih, não. Não. Acho que eu tava mostrando mais por causa do negócio que tem um meme no Free Fire. Que Free Fire? Não conhece, não. Rapaz, eu conheço. Corta, ô editor, corta essa merda aí, caralho. Cara, isso aí, você sabe o que é? É ter o louco pra cima de mim? Isso aí é um, é daquela, é uma referência do Liga da Justiça. É, é, é. Ele usa um óculos muito, muito parecido. É, é, muito parecido. Com esse daí, quando ele vai disfarçar do Super-Homem. Essa daí é Super-Homem versão mulher, tá ligado? Do outro universo lá, do mesmo universo da irmã do Agente Negão. É. Aham. É isso mesmo. Cadê o Titi? Meu Deus, cadê meu peixe? Esse aqui foi mostrar o peixinho dele de estimação. Dele, né, a mãe tirou pra fazer a limpeza do aquário. E colocou num pote, né? Isso é normal, pra quem tem peixinho, assim, sabe que é assim mesmo. Daí, olha, ele mostrou o peixinho no pote. Olha que bonitinho. Caralho, jogaram o meu peixinho lá na porra do quintal, mano. Tá maluco. Tá até se escondendo, ó. Ele tá morto. Ué, tá duro. A carinha dele falando assim, nossa, tá duro o meu peixinho. O que que aconteceu com o seu peixinho? Ai, caralho. Ele tá duro. Meu peixe tá morto, mano. Caraca, mano. Bom, agora eu vou botar um sal, um imãozinhozinhozinho aqui, aproveitar. Só que de outra forma, fazer um grelhadinho gostoso. É triste falar isso aí que você gostava do seu peixinho, tá, mãe? Jogar fora é chato. Perdi sabe, fazer um grelhadinho. Ou pega uma farinha pão, envolve o bichinho, faz um empadadinho. Gostoso. Eu sei que você tem sentimento pelo bichinho e não é legal tá falando isso que eu tô falando, mas é gostosinho, fritinho. Você tá me lembrando quando eu tinha um meu galo, tá ligado? Eu tinha um galo quando eu era pequeno, né? Peguei desde quando eu era pequitinho e tal, pequenininho, maneirinho e tal. Aí foi crescendo, crescendo, virou um galo bonito e tal. E aí chegou meu pai, tá na hora de assar. Eu falei, ô, 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 vai fazer nada disso não? Claro que eu não peço dar um pai, velho. Eu sei chorar. E tá bom, filho, tá bom. Quando eu voltei da escola, tava lá, gostosinho, comi tudo. Cadê meu frango? Ele viajou. Apagar, tem que apagar, não. Apaga, pô, senão ele vai... O Neymar, mano. O Neymar tomou um susto. Rapaz, nem sabia que o Neymar fazia live. Isso aí explica muitas coisas. Tô brincando, Daybus. Tô brincando, ixi, falei brincar, vai. Só tem uma? Você tem que pegar o município. Ah. Ih. Ih, rapaz. Olha aí. O que é isso aí no seu ombro esquerdo, mano? Que ombro esquerdo? Ai, caralho! Ai, a Croácia, que susto. Ah, não, é só um demônio, o seu assassino. Ai, ai. É potencial machista. É malíquido. Ai, eu pensei que era Croácia, nossa. Pensei que era Croácia. Eu pensei que era Belê, que no chão comecei a chorar. O cara tinha a massa, falou assim, não, irmão, fica tranquilo. Eu falei, mas você brincou, você falou que era Croácia. Eu falei, nada não, irmão, só vim brincar com você. Você tá paranoico. Ai, caralho! Um beijo, Neymar. Ai, ai, ai. Você é um querido, sabe que isso aqui é só brincadeira do Felton. Imagina, imagina. Eu só tô brincando aqui, tá? Não leva... A gente sabe que você não tem medo da Croácia. Por que é que vai ter medo de um país inteiro, né, irmão? Isso não existe. Fica bem, viu, Neymar? Qualquer coisa, eu mando uma mensagem lá no Hates. Donate ao vivo? Agora, o que é isso daqui? Cid Cidoso recebe Donate ao vivo? Como que é isso? Nossa, você dá medo, hein? Nossa, mas se chegar um cara com máscara de palhaço na rua pra mim, falando, calma, calma. Já começo a tirar meus pertences, falando assim, não sei onde que é a casa do Jubileu. Mata não, moço, eu vou cagar nas calças. Donate ao vivo? Todo donate tem uma mensagem, pode mandar. G3X? Ah, só isso? Ele veio, falou umas bongoladas, deu um trocadinho e foi embora? Pô, eu vejo ele com essa máscara cabulosa, aí eu pensei que ia ter mais ação. Ah, não, eu pensei que ele ia falar assim, oi, eu vim fazer um donate, daí tira uma faquinha assim, espeta na barriga do Cid, daí ele puxa uma chete que ele guarda, se decepa a bordo do... Bom... Ah, eu pensei que ia ter um banho de sangue. Não sei, gente, eu tive outra expectativa. Tava esperando uma coisa a mais, dislike. É, pessoal, tanta coisa legal que a gente viu aqui, né? Que lição que a gente tira do vídeo de hoje? É questionável se o streamer é uma profissão que você deveria seguir. A Ebratec e várias outras escolas profissionalizantes têm oferecido os cursos incríveis por um preço que cabe no bolso. Os cursos vão de técnico de informática até conserto de ar-condicionado. Uma profissão necessária no mercado puljante dos ar-condicionados. Se você não gostou das duas opções que eu dei aqui, você pode optar pelo curso de aquarismo. Tanta gente tenta aquário, né? Você pode até montar, quem sabe, uma lojinha de peixes ornamentais. Olha que bacana, eu tô dando opções. Se você tem sonho de ser streamer, tudo bem, não tem problema. Mas antes dá uma pensada. Né? Tanta geladeira é pisando de conceito do gás. E sai da dinheiro, rapaz. Faz um cursinho. Tenta. Não vai machucar. Eu quero o seu bem. Até a próxima. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Tá, gente, esse daí foi o Felca trazendo um pouquinho para nós aí sobre a questão de fazer lives, né? E realmente, cara, assim, embora essa última parte eu sei que ainda seja muito certo o que ele falou, né? Você tem que procurar ali alguma profissão, talvez. Né? É claro que vai dependendo do que você quer da sua vida. Mas assim, eu particularmente eu curto pra caramba fazer live. Eu acho muito maneiro. Mesmo ainda não estando com aquela situação que eu já poderia estar na Twitch de novo. É... Que eu não tô monetizando lá ainda e eu nem sei se eu vou. Mas eu curto fazer live lá com vocês, de ver apenas um show, de jogar também quando eu tava jogando antigamente aquele Minecraft e tal, entre outros jogos aí também. Eu acho muito maneiro, tá ligado? Mas você tem que ter aquela coisa de pé no chão, de fato, né? Você tem que realmente saber. Peraí, é isso aqui mesmo que eu quero pra mim? Então bora lá. Eu tenho a minha parada por fora, eu trabalho por fora, né? Vocês sabem disso. Não vivo só do YouTube, não vivo só de Twitch, né? Quem me dera pudesse fazer isso, mas não é a minha realidade hoje ainda, pelo menos. Tenho esse sonho um dia de ter a minha paradinha aqui certinha no YouTube. e ter a minha equipe e tal. Mas isso não aconteceu e nem sei se vai acontecer. Então eu tenho que fazer as paradas com o pé no chão, tá ligado? Mesma coisa que eu falo pra vocês. Embora esse vídeo aqui foi bem bacana, bem engraçado. Mas essa última parte aqui, embora eu sei que ele teve uma certa ironia, mas meio que tá certo também, de certa forma, tá ligado? Pensei que ia ter um plot ali com uma coisa de desuera no final. Mas não, eu tenho que ele falar as coisas certas mesmo, tá ligado? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Vou deixar o link aí na descrição. Eu espero que você tenha curtido e não se preocupe que eu estarei trazendo e não se esqueçam de dar umas olhadas aqui nesses dois vídeos que estão aparecendo agora, tá bom? Dá uma moral também. Se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima. E valeu!